Oi pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, eu me chamo Jéssica Rossetti e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre floração. Olha essa catleia penicuroda, que linda, gente! Ainda tem botões para abrir aqui. E eu postei essa bonita aqui na comunidade do YouTube e o pessoal já ficou tudo maluco perguntando o que tinha que fazer para ter uma orquídea florida desta forma, com muitas flores, muitos botões. Bom pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que não existe milagre para fazer a orquídea florescer. Não existe adubo que você vai passar na sua orquídea e ela vai florescer do dia para a noite desta forma. Para você ter uma catleia, uma orquídea, seja qual espécie for, florida desta forma, com muitos botões, muitas flores, você precisa ter uma catleia bem nutrida, bem cultivada, com a luminosidade correta, com a umidade do ambiente correta, com a ventilação e assim você vai ter uma orquídea florida abundantemente. O adubo faz diferença? Sim, o adubo ele ajuda muito, mas como eu falei, ele ajuda, ele não vai fazer a sua orquídea florescer. Então não vai você achar que vai passar adubo de floração e no próximo mês a sua orquídea vai florescer, que não é assim. Pessoal, uma orquídea para florescer desta forma, ela está muito bem nutrida, ela está sendo cultivada já há muitos anos, né? É uma catleia que está entolcerada, vocês podem observar aqui, ó. Então assim, quanto mais frentes, mais ela floresce, né? Quanto mais saudável, mais ela floresce. Então a gente precisa observar todas as questões aí, para ver se está tudo certinho, né? Uma amiga falou, Jéssica, eu tenho uma dessa aqui no YouTube mesmo, e a minha deu uma única flor. Por que será? Às vezes não está bem nutrida, né? Às vezes não está com a luminosidade adequada, com a umidade do ambiente correta, com a adubação, né? Uma rotina de adubação, porque a orquídea requer rotina, né? Então às vezes você não está cultivando adequadamente a tua orquídea, e aí ela não floresce bem. Orquídea bem nutrida, provavelmente ela vai florescer bem sim. E essa quantidade de flores, pessoal, ela vem com o passar dos anos, né? Ela não vai florescer assim de uma hora para outra, né? Ela vem com o passar dos anos, você vai cultivando, e cada vez mais ela vai aumentando a quantidade de flores, né? Ela vai se adaptando mais no ambiente onde você está cultivando ela, e aí ela vai aumentando a quantidade de flores, né? Quanto mais entorcerada, mais flores ela dá também. Então assim, evite ficar tirando muda da tua orquídea, evite ficar trocando ela de vaso. O pessoal tem uma mania que a orquídea encheu o vaso, já tem que trocar. Gente, a orquídea não gosta de espaço no vaso, ela gosta de vaso apertado. Então, não precisa ficar trocando a tua orquídea toda vez que você achar que o vaso está pequeno para ela, né? Porque você troca, ela vai começar uma nova fase de adaptação, e com isso ela vai sim atrasar mais ainda a floração. Então quanto mais tempo ela fica naquele vaso, mais tempo ela vai ter para se desenvolver, para se adaptar, para ter uma brotação saudável com duas, três, quatro, cinco, seis frentes, até mais, porque eu já tive catleia com oito frentes de uma única vez, né? E aí você pode sim, em todas essas frentes, ter floração, que é o caso aqui, que nas últimas três frentes ela veio floração, em total de doze flores. Aqui vocês podem observar que foi dois botões, mas aqui já teve uma quantidade maior, ou seja, doze flores para uma orquídea nesse porte é muito bom. Ou seja, é uma orquídea que está dizendo para mim que ela está sendo bem cultivada, né? Que o cultivo dela está bom. Então, é muito importante que a gente observe todas essas questões, e tire da cabeça que existe adubo milagroso, gente, não existe. Isso é mentira. Quem fala para vocês que existe adubo que vai fazer a sua orquídea florescer desta forma, é mentira, tá? Isso daqui é muitos anos de cultivo. Não é de um dia para a noite que a gente tem uma floração dessa, né? Aí eu mostro uma orquídea dessa, a pessoa vai lá, compra, e o próximo ano quer que a orquídea floresça desse jeito. Não é assim, viu, pessoal? Ela vai adaptar no ambiente, ela vai se adequar à luminosidade, à umidade, à ventilação, e sim, com o passar dos anos, ela vai florescer lindamente. Mas não vai você achar que vai trazer uma orquídea desta para casa, florida sim, e no próximo ano ela vai florescer mais e mais e mais? Que não, pessoal. E não vai você achar também que vai usar adubo de floração à torta e à direita na orquídea, para ela florescer assim, que não vai. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê por aí, né? Porque não existe milagre no cultivo de orquídea. Uma orquídea florida desta forma, gente, tem muito tempo de cultivo. Mais de 5, 6 anos aí, para você ter uma floração dessa, né? Pode ser que a próxima floração venha mais bonita, com mais flores, porque, com o passar dos anos, ela vai se nutrindo mais e mais e mais, quando você tem os cuidados adequados para aquela espécie, né? Então, por isso, também, é muito importante que você conheça a sua espécie, para que você não venha ter problema, e cultivar corretamente aí, para você ter muitas flores, né? Porque, assim, se você tiver uma orquídea bem nutrida, com certeza você vai ter uma floração dessa aí no seu cultivo, né? No seu orquidário. E serve para todas as espécies, não é só para catleia, para vanda, falenops, nem fal, né? Quando você cultiva bem, você tem florações bonitas e abundantes, sim. O adubo é importante, pessoal. Não estou dizendo que não é, mas ele é importante para quê? Para ajudar a sua orquídea a se nutrir, né? Para quando chegar na época de floração dela, ela florescer desta forma, com mais flores, as flores duram mais, as cores vêm mais bonitas, a duração é maior das flores também, né? Então, é para isso que serve os adubos, principalmente adubos de floração, para nutrir a sua orquídea, para que quando chegar na época dela florescer, ela vai florescer lindamente, sim. E tenham paciência, pessoal. Ela vai florescer, com o passar dos anos, ela vai, sim, aumentando a quantidade de flores. E evite, ao máximo, ficar trocando a sua orquídea de lugar, tá? Deixe ela ali no mesmo lugar, na mesma posição, que isso, sim, vai fazer toda a diferença aí no seu cultivo. São pequenas coisas que a gente tem que levar em conta, né? Porque são essas pequenas coisas que fazem toda a diferença aí no nosso cultivo. Então, é muito importante que vocês atentem-se para todos esses pontos que eu falei para vocês, tá? E fiquem muito atentos também com o que vocês aprendem aí, tá? Porque não existe milagre para fazer orquídea florir, né? Uma orquídea para estar florida desta forma, são muitos anos de cultivo, é uma orquídea que está sendo bem nutrida, para que ela venha ter essa floração, tá bom? Um cultivo adequado para aquela espécie. Aí, sim, você vai ter uma floração bonita aí no seu orquidário, e pode ser que até mais de uma vez no ano, tá? Nada impede que, se a sua orquídea está florida, ela floresça mais do que uma vez no ano. Olha a saúde desse vegetal, olha a saúde dessa floração, e aí fica ao seu critério, se você quer seguir as dicas aqui do canal ou não. Mas nada melhor do que mostrar uma beleza dessa, não tem prova mais concreta do que o que você está vendo aqui, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da dica, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha aí com seus amigos, e deixa a sua dúvida aqui no comentário, que assim como a gente fez esse vídeo, a gente vai fazer respondendo a sua dúvida também, tá bom? Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!